Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Uma posta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de novidades do Free Fire que atualizou hoje, né, mano? Dia 11 de dezembro, mano, chegou o evento muito bacana aí trazendo skin de pet, tá? Skin de armas e aquela skin de transformação do Kong, mano. E é justamente sobre essa skin de transformação que a gente vai estar mostrando aqui pra vocês as localizações dos bonecos de neve pra você estar pegando aí a skin mais facilmente, beleza? Então já capricha no like e bora pro vídeo! Entrando hoje, galera, no jogo aqui, ó, você vai estar se deparando com esse banner aqui que é o banner de boas festas que traz aí o calendário, mano, das coisas que estão pra chegar aqui no Free Fire, mano. Entre eles tem aqui, ó, de iniciar no dia 15 de dezembro vai estar chegando aí, né, mano? A torre de tokens trazendo aí o ninja aqui, né? O penumbra, né? Também no dia 22 de dezembro vai chegar outra torre de token trazendo mais um outro skin. E no dia 23 de dezembro vem a loja misteriosa trazendo essa outra skin também. No dia 16 vai ter o login fantasma. Basta entrar no jogo pra você estar ganhando essa máscara aí. E no dia 25 de dezembro vem aí o presente, né? O presente de Natal trazendo essa bandana aí, tá? E ainda falando sobre esse evento, galera, de boas festas, tá? Hoje aqui no Free Fire você tem, primeiro, tem um evento que é o do Ano Novo. Vamos falar aqui sobre esse evento aqui do Ano Novo. Deixa eu entrar aqui e mostrar pra vocês aqui, ó, no evento do Ano Novo do Free Fire, tá? A gente tem essa aqui que é a Corrida Fantasma, onde você andando 10 mil metros no mapa, você pode fazer correndo, você pode fazer andando normalmente, você pode pegar uma moto, você pode pegar um carro e andar 10 mil metros no mapa pra você estar coletando essa skin aqui, que é da moto penumbra, tá? Já começamos bem, né? A Garena já mandou essa skin de moto aqui animada pra gente. Olha aí, mano, tá bem bacana ela, né? Já vou coletar a minha aqui, tá? Vamos equipar ela aqui, já está coletada. E também chegou aqui, né? Chegou aqui o evento, né? É o evento aqui de Natal, tá? Você clica aqui e você vai estar entrando aí, ó, nessa animaçãozinha aí de boas festas do Natal, beleza? Entrando aqui, galera, a gente tem esse evento, ele começa hoje, dia 11 de dezembro e vai até o dia 11 de janeiro. Vamos entrar aqui pra gente ver, ó, que são a premiação que tem, tá? A grande prêmio é a skin do Wukong, tá? Além disso, a gente tem aqui a recompensa de progresso, que tem essa caixinha de pet, tem a skin aqui do pet e tem essa skin de caixa de loot, beleza? Também é possível obter ainda essas duas skins aqui da AUG e da SVD aqui, além de tiques de diamante. Como é que funciona esse evento, meu pô? Vamos lá, vamos entrar aqui e eu vou estar falando pra vocês e também vou estar mostrando, galera, nesse vídeo ainda, como você conseguir achar os bonecos de neve que estão espalhados pelo mapa, tá? Bem fácil. Então, de cara, mano, em cada partido você já vai sair com 10 tokens fácil. Se você for nas 5 localizações dos bonecos. Entrando aqui hoje, nós temos aqui, nós podemos ganhar esses tokens, vou colocar minha câmera aqui na frente, ó, a gente vai estar coletando esses tokens aqui que é o chip abaixo de zero. A gente pode conseguir eles através das missões diárias, através do CS ranqueado, através do Battle Royale ranqueado também, tá? Sendo que no CS, mano, ele vai dropar depois que você terminar a partida, ele vai dropar ali uma quantidade, tá? Não sei ainda porque eu não joguei. Comenta aqui embaixo se você já jogou e quantos chips estão dropando no CS ranqueado, beleza? Mas o jeito mais fácil que tem é nas partidas clássicas, que você vai estar encontrando esse chip espalhado pelo mapa nas casas e também você vai estar encontrando nos bonecos, tá? Já vamos falar sobre esse boneco. Primeiro vamos explicar aqui, ó. São os 3 níveis e além desses 3 níveis, também tem mais um evento que é o do Grande Prêmio, beleza? No primeiro nível, você vai precisar de 10 tokens para você estar fazendo esse primeiro caminho e estar ganhando aqui essa caixinha aqui do primeiro nível, tá? Que são 10 tokens que você vai precisar. No segundo nível, galera, já é para pegar a skin da Pet Raposa, que são mais 10 tokens. Você vai caminhar para cá e vai pegar essa skin. No terceiro nível, já é para pegar a skin da caixa de loot, que é esse boneco de neve aqui bem bacana e já são precisos 25 tokens. E mais 25 tokens que você está pegando aí a skin do Wukong. Caso você ainda não tenha o Wukong, você também vai estar ganhando aqui o Wukong também nesse evento, beleza? Então está muito da hora, né? E vamos falar agora as missões diárias. Como que você vai pegar as missões diárias? Aqui embaixo, quando você entrar nessa tela, você vai vir em missões diárias e aqui nós temos essas missões. Fazendo 3 partidas, você vai estar ganhando 2 tokens, percorrendo 3 mil metros, 2 tokens, 500 de dano, 2 tokens, 1 partida, 1 token e fazer login, 1 token. Então aqui a gente já tem 6, 7, 8 tokens que você vai conseguir pegar todos os dias fácil, só fazendo as partidasinhas, né? 8 tokens você consegue pegar facinho aqui. E aí depois você vai conseguir pegar mais tokens dentro da partida, está espalhado pelos mapas, dentro das casas, andando por aí. Você vai encontrar token espalhado, normalmente de 2, tá? Você vai encontrar 2 tokens em cada token, tá? E também nos bonecos de neve. Os bonecos de neve, galera, são os mais fáceis que tem para você estar encontrando. E os bonecos de neve, galera, eles estão espalhados pelo mapa, tá? Você vai estar encontrando aí 2 bem fáceis que são ali naquela ponte de plantation, tá? Você saindo de plantation ali, você vai encontrar naquela ponte, você olha para um lado, você vai ver um boneco na parte de baixo e do outro lado também você vai estar encontrando mais um boneco. Então ali você já vai conseguir mais 4 tokens, beleza? Mais um também que está bem fácil é em Rinan Village. Você chegando em Rinan Village, você descendo ali, você já vê ele distante. Só você chegar lá e coletar mais 2. Esse está bem fácil também. Tem mais um também, galera, saindo ali de Cape Town, né? Você saindo de Cape Town, subindo ali para a cota tua, próximo ao barracão, você vai estar encontrando mais um bonequinho ali. Com isso já são 4. E o último, galera, eu achei ali perto de Busai, ali perto de Green Village, né? Ali perto do cemitério ali. Você saindo, tem aquele celeiro, tá? Você vai dar de frente com ele bem ali, tá? Então está fácil você pegar ele. Mas cuidado, galera, quando você estiver chegando lá perto, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser que tenha players lá esperando ou até mesmo também para pegar lá, né? Então pode rolar aquela trocação insana, beleza? Bem, galera, então essas são as localizações aí desses bonecos para hoje no mapa de Bermuda, tá? Vou procurar aí nos outros mapas e quem sabe a tarde eu trago mais um vídeo aqui para vocês mostrando as outras localizações. Mas já quero saber a sua opinião, mano. E aí, o que você achou dessa premiação aí desse evento? Eu acho, mano, particularmente que o Free Fire estava precisando desse tipo de evento aí que faz tempo que não vinha eventos nesse estilo aí, né, mano? E, cara, gostando demais de estar fazendo essas missões. Comenta aí se você está gostando também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Maponso. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui!